Palhaços, malabaristas e dançarinos são peças importantes que fazem parte do espetáculo do circo. O circo, que por sinal, trabalha não só com a imaginação e os sentidos da plateia, mas também com o viés social. Embaixo da lona da rede Circo do Mundo Brasil, a atividade circense ganha um novo significado. O circo social é um movimento que começa há algumas décadas e que faz um uso social da linguagem circense para a busca de uma transformação social. Então, em síntese, é uma tentativa de usar a linguagem circense como um catalisador educativo para a transformação social. O Brasil é pioneiro no circo social. Sem dúvida nenhuma, o país que deu início a todo esse movimento que hoje é internacional, mundial, para ser bem sincero. As experiências brasileiras são muitas, de norte a sul, de leste a oeste. E o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um país muito respeitado, que desenvolveu todo um trabalho pedagógico, artístico e conceitual sobre o circo social, que hoje é tido como modelo no mundo inteiro. Em março, a Faculdade de Educação da Unicamp sediou um seminário sobre o desenvolvimento do circo social no Brasil, que é o país pioneiro na iniciativa, já que o projeto existe há mais de 15 anos no país. O evento contou com artistas do Circo do Solé, que também fazem parte do projeto. Nós temos um modelo no circo, que é um artista de circo, que é um psicólogo, que é um psicólogo. E quando nós trabalhamos, nós trabalhamos em tandem, nós trabalhamos juntos com os filhos. Então, eu sou um especialista no circo, que eu posso ensinar as coisas, ele é um especialista em habilidades de vida. Então, nós tentamos juntarmos juntos. Então, nós trabalhamos juntos, e nós trabalhamos juntos. Então, eu coloquei o coração no serviço dos objetivos sociais, e ele me ajudou a fazer o melhor caminho possível. As artes circenses são utilizadas pelas diversas instituições da rede de circo Mundo Brasil, como forma de trabalhar com jovens e crianças em situações de risco social. Ao mesmo tempo que aprendem habilidades, os educandos adquirem conhecimentos de vida e são incentivados a buscar seus sonhos. Jovens como Paulinho conhecem a arte e podem atuar como educadores no projeto. Comecei como criança, sem interesse nenhum. Fui me interessando, fui conhecendo pessoas que trabalhavam na área e fui ficando na instituição. Foram saindo pessoas, entrando pessoas, e eu fui ficando, criando uma experiência maior. E hoje atuo como educador da instituição que eu comecei como educando. O circo social é isso, é você realizar ações e ter novos conhecimentos. Tanto culturais, quanto ir para outros países, enfim. Para mim é isso, é realizar ações. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri